Vou chamar aqui para falar para a gente a Carmen Silva, da Frente de Luta por Moradia, uma lutadora aí da Moradia. Boa noite a todas e todos. Eu quero aqui pedir desculpa a vocês pela minha voz embargada, mas é uma voz embargada de emoção. Emoção por estar aqui com a memória, com a narrativa e dizer a vocês que a minha luta com mulher negra, que hoje reconheço que sou quilombola e que tenho na cidade de São Paulo o palco onde eu me reconheço com pertencimento aonde a minha terra natal, que é a Bahia, eu não tive um momento de escuta e faço aqui um clamor. Como mulher que sofri violência, chego aqui em São Paulo e, por necessidade, me adentro, me acampo em uma luta, que é uma luta pela nação brasileira, pelo direito de ter onde morar. E digo que eu só posso devolver a essa nação e a essa memória a minha narrativa de hoje, que é ter aqui um proativismo, que é da luta pela igualdade social. Dizer que um país que tem hoje um reconhecimento de retrocesso aonde governantes que são eleitos para fazer o bem demonstra que vem no retrocesso de uma ditadura e uma democracia que a gente também tem que rever essa democracia. Não podemos ter nesse momento, já que a gente briga tanto para preservar essa democracia, a democracia classista. Nós temos que fazer um contexto e uma narrativa de uma democracia de escuta e de diálogo. E o que eu posso oferecer a essa nação e aos companheiros que estão comigo no fronte da luta pela moradia, na luta pela comida, pela saúde, pela educação, é me dedicar a fazer o bem. E dizer que estou muito feliz, emocionadíssima, porque dentro da minha simplória luta por justiça, está aqui, hoje, aqui na São Francisco, palco de tantas vitórias, palco de tanta gente, da gente ter ministro, ter hoje presidente da OAB, ter aqui Hermínia. Se eu for citar nomes aqui que são exemplos e um ícone de que é defender a democracia, eu defendo a democracia no dia a dia. Isso é que eu posso compor aqui com vocês. Defender a democracia é resistir, porque nós não queremos resistência. Eu quero dizer que eu existo, quero dizer que sou da nação brasileira e estamos aqui para resistir. Muito obrigada, Carmen. Obrigada, Carmen.